Boas pessoal, bem-vindos ao Taj NLPT, sou o Digitose, também conhecido por Taj NLPT Malta. Neste vídeo vou dizer quando é que vai ser feita a segunda e última fase, o segundo e último desafio que foi selecionado quando eu cheguei aos 500 inscritos e também as condições. Mas antes de mais, se vocês ainda não são inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receberem notificações, porque isso, além de ser importante para mim, também é ótimo para vocês, que assim vocês ficam a par de todas as novidades desde quando faço live, quando posto vídeos, etc. Podem também seguir-me nas redes sociais que estão aí de lado, há muitas mais ainda na descrição, se ainda não seguem nenhuma delas, por favor, sigam. Bem, malta, o segundo e último desafio, que é o Meeting de Subs no GTA Online. Sim, um encontro com os meus subscritores no GTA Online e vou dizer aqui as... Pronto. Vou dizer aqui as cenas que vocês têm que ter em conta. É, malta, para vocês participarem, vocês têm que ter uma conta no Rockstar Social Club e também têm que ter o jogo GTA V Online, versão para PC. Sim, pode ser tanto a versão para PC... Para PC pode ser tanto a versão só de Social Club ou então da versão da Steam. Agora, claro, se vocês tiverem um jogo GTA V, só na Playstation ou no Xbox, vocês se esquecem porque não dá para jogarmos, tipo, eu jogar no PC e, claro, e querer entrar e querer jogar com um amigo que está online e só tem na versão Playstation. Outra coisa, vocês, claro, têm que também enviar a mensagem do vosso perfil do Social Club para... Está para o Facebook, está no LPT oficial, mensagem privada e digam também Meeting de GTA. Que é para quê? Que é para eu poder adicionar-vos e para poder também convidar-vos para o comando que eu criei. É, malta, eu criei um comando próprio e vou mostrar-vos. Aí está o comando, Meeting com subs. E o lema é Meeting entre subs do TajnLPT, youtube.com.br, tosegamer. Aliás, tive que tirar a barra porque não dava para estar ali. Ah, vou-vos convidar para este comando e vocês têm que ter este comando como comando ativo. Ok? Podem ter só o comando ativo durante o jogo. Aliás, durante a stream e o Meeting. Ok? Vai, malta, há uma coisa que também quero deixar já deste claro. É que durante o Meeting eu não vou tolerar faltas de respeito entre todos. Também não vou tolerar que haja uns jogadores tipo atacarem-se uns aos outros. sem motivo nenhum, a não ser que começámos todos uns tiros aos outros. Ou seja, eu não vou permitir pessoal tipo que chegue ao servidor e comece logo a matar tudo. Se eu vejo no servidor que está algum de vocês participantes a começar a matar sem razão nenhuma ou começar a insultar outros participantes, aí irá ser aberto um voto de Kik. Ok? Vá, pronto. Eu já... Já... Já espero ter esclarecido tudo. Vá, relembro-vos. Tenho que mandar mensagem privada para facebook.com.br Tagem LPT oficial. Está ali na imagem que vocês podem ver. Mandem lá o... O... Aliás, até podem mandar o link do vosso perfil do Social Club e depois, está bem claro, escrevam em letras grandes Meeting de GTA PC. E repito, malta. Se vocês não tiverem o jogo GTA na versão PC, não vos adianta participar. Ok? Porque eu não tenho o GTA 5 online na versão PlayStation. Eu tenho um jogo para a PlayStation, mas é só o modo de história. Mas não tenho nenhuma conexão à PlayStation, nem conta Play Store. Play Store, não é? PS... Pronto, é aquela conta que tem que criar para a PlayStation, pronto. Seja como for. Se vocês tiverem versão PC, seja através só do Social Club ou da Steam, poderão participar. Ah, e uma coisa, malta. Durante esse Meeting quero que toda a gente se divirta. E claro, eu vou... Sim, eu vou querer gravar uma ou duas ou três cenas com vocês para o meu filme Invicta. Ok? Quero gravar algumas cenas com vocês, que é pelo menos para os vossos personagens aparecerem no filme. Ok? Vá. Por isso, malta. Se querem participar, já sabem como é que é. E vemo-nos num próximo vídeo. A princípio... Quero ver se eu gravo um vídeo com um amigo meu durante esta semana, mas nada prometido. Mas seja como for, malta. Se eu não gravar mais nenhum vídeo durante esta semana, vemo-nos na stream de sexta. Ah, e aliás... E o tempo limite para as mensagens? Estou a pensar o tempo limite... Até... Às seis da tarde de sábado. Ok? Seis da tarde... Pronto, oito da noite. Sim, até às oito da noite. De sábado. Pronto. Vocês podem enviar mensagem para facebook.com.br com o link do vosso perfil do Rockstar Social Club. E, claro, também a dizer meeting de GTA Online. Pronto. E a partir das oito da noite. Já não adiantará vocês participarem. Irei dar uma tolerância máxima até cinco minutinhos, mas... Pronto. Não é para abusar. Ok? Vá. Filti bem.